A gente se goza como namorados Faz loucuras com amante Pergunta o que sou e por que eu saí Mas nosso mundo me serve grande É muito que essa origem que se ama E hoje eu só tenho apaixonado Mas nunca me tem o nosso cheiro de amar O amor sim É muito que essa origem que se ama E muito solteiro e apaixonado Mas nunca me tem o nosso cheiro de amar O amor sim da minha dor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh